Fala Marombas! Tudo beleza com vocês, meus brothers Marombas? Antes de mais nada, quero falar o seguinte Quer importar roupa? Beleza, não mande e-mail pra mim perguntando como é que é Não pergunte onde é que tá o catálogo Simplesmente siga o procedimento que está na descrição do vídeo, tá aqui embaixo Nos vídeos sobre roupas que eu coloco aqui Todo mundo pergunta, cara, cadê o catálogo? Manda o catálogo no meu e-mail Bicho, larga de preguiça, abre a descrição do vídeo aqui Tá ali o passo a passo de como você vai importar o que você quer importar Beleza? Fechou? Beleza, então não me mande e-mail perguntando nada sobre catálogo Vamos lá Eu não peço, não faço muita importação de roupas Porque geralmente eu peço uma e espero a outra chegar Essa aqui é a quinta, é o quinto pedido que eu recebo do Jesse Do Hollister, que eu chamo ele de Hollister Ele estava no Japão ultimamente, foi passar férias no Japão Então ele ficou um tempão aí na inativa, ele estava de férias Então eu só pedi depois que ele retornou de férias Por isso a distância, assim, do pedido 4 para o pedido 5 Que é o pedido de hoje E aí eu resolvi pedir uma calça Uma calça, eu pedi uma calça da Hollister E uma camisa Eber Crown Tá aqui, ele mandou um pacotinho bem empacotado Muito bem discreto Tá lá, ele coloca a pessoa física dele mesmo Colocou apenas 22 dólares aqui Entendeu? Ele mandou para mim Foi enviado no dia 10 de maio de 2013 Chegou Quer ver que dia que chegou? Chegou no dia Enviou 10 de maio de 2013 Chegou 11 de junho de 2013 Então foram 31 dias Ó, o Maromba vai passar de avião É, passando aí Falou Maromba, grande abraço Bom voo Fly safe, man Então, tá lá Demorou 31 dias para chegar esse pedido dele Ele me enviou Agora eu te pergunto uma coisa Compensa ou não compensa importar isso aqui? Olha, na calça Na calça, nessa calça Hollister, vou mostrar para você aqui Que é ver detalhes Que gosta de ver detalhes das coisas, né Tá aqui a etiqueta externa Aqui a parte de fora A parte de dentro Tá vendo aqui? O tamanho É tamanho Essa aqui, ó Já é made in Mexico O tamanho Aqui é o tamanho interessante É 32,30 Que é o que vale ao 42 Aqui no Brasil Entendeu? Uma calça jeans escura E aqui a camisa Muito bacana a camisa também Já dá para ver bem na textura do tecido Que é um tecido diferente Não é uma camisa Como as camisas feitas aqui no Brasil Aqui a etiquetinha E boa Para quem gosta de ver esses detalhes Só pôr em HD aí E ver com bastante cuidado Tá lá Eu não tenho dúvidas Da originalidade Desses produtos Que o Jesse envia para nós Ele envia diretamente dos Estados Unidos Eu disse que ele foi para o Japão Porque a mulher dele A esposa dele é japonesa Então ele foi passar férias lá Eu paguei 80 dólares Nesses dois aqui Mais 25 dólares de frete Então fazendo um cálculo rápido E por cima Porque eu sou muito ruim de matemática Deu aí 105 dólares 105 dólares vai dar cerca de 220 reais Por uma calça da Hollister E uma camisa Eber Crown Aí eu te pergunto Vale a pena? Vale a pena? Eu te pergunto cara Se você achar que 205 reais Pela camisa E pela calça Compensa? Demorou Siga o procedimento do vídeo Aqui embaixo E faça seu pedido com o Jesse Tronson Ele pode demorar para responder Por quê? Porque o cara Ele prioriza o mercado americano Obviamente É lá que ele ganha mais grana Mas ele sempre envia para nós também Hoje o pagamento é pelo Google Ele mudou o pagamento Era mais direto pelo PayPal O pagamento é pelo Google Mas é a mesma coisa Como se fosse pelo PayPal Você vai pagar o cartão de crédito normal Precisa ter cartão de crédito internacional Para você importar E o procedimento está aqui embaixo Cara Simplesmente Basicamente Resumindo É Você entra no site do cara Não faça o pedido pelo site Escolha os produtos que você quer Mande por e-mail para ele O que você quer Com o assunto ali embaixo Para você ter um desconto Por você Ter Por você conhecer o cara Através da minha indicação O cara vai te dar um desconto Porque você é meu brother Você é seguidor do Importa Maroma Beleza? Então É isso aí Não de ser O cara é 100% autêntico Ele vende nos Estados O mercado dele A clientela maior dele Está nos Estados Unidos Obviamente O americano não compra Coisa falsa Porque o negócio é feito Para eles Então eles não vão comprar Nem porque eles comprarem Uma coisa réplica Comprarem réplica Quem compra réplica É o resto do mundo E é isso aí Eu não duvido A originalidade Dos produtos Que o Jess vende O Jess é um cara Gente boa Eu já importo com ele Desde outubro do ano passado Se não me engano Todo mundo importa também Bastante gente importa com ele Então se você quer importar E pagar E achar que compensa Manda ver O seu pedido de importação Conforme está aqui embaixo Beleza? Grande abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau